Dá a bênção que você pediu, ele veio te entregar Pois Jesus abriu meu amor, ouviu a tua oração Ele treina e calma essa hora, a vitória em suas mãos Não manjo, deixe o coração, ele veio te entregar Você acredita, irmão? Então recebe, faz isso mesmo Ele veio te entregar, pois Jesus abriu meu amor Ouviu a tua oração, receba então nessa hora, a vitória em suas mãos O nosso Deus é fiel, está sempre pronto a nos dar Aquilo que a Ele pediu, com certeza Ele pode fazer Pois o que manda se feche, o nome é o que receber Fica ligado, irmão, da bênção que você acertei Toma o joelho do chão, projeje o coração Se você vai sentir o poder de Deus O poder de Deus é ser, a um anjo, a um mar Ele veio te visitar, a bênção que você pediu Ele veio te entregar Pois Jesus abriu meu amor, ouviu a tua oração Receba então nessa hora, a vitória em suas mãos E se você está passando, o povo das improvações Hoje pode ser o dia, de arrebentar os bilhões Pois o inimigo quer ver, você se desesperar Mas não precisa tremer, o Senhor contigo está Se você clama com fé, o nome de Jesus Então começa a cair Não vai dar pra satanás Quem manda a ponte de Deus Ele não te acertei, o nome é o que receber O que você pediu, Ele veio te entregar Pois Jesus abriu teu favor, ouviu a tua oração Receba então nessa hora, a vitória em suas mãos Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar Eu estou sentindo Se você clama com fé, o nome de Jesus O poder de Deus Não vai dar pra satanás A um anjo nesse lugar Ele veio te entregar Ele veio te entregar O que você pediu a tua oração O que você pediu a tua oração? O que você pediu a tua oração? O que você pediu a tua oração? Começa a receber em nome de Jesus Começa a receber em nome de Jesus Agora fecha essa mão, fecha Fecha dando um brato de comer Deus aí E para a posse da tua vitória Em nome de Jesus Ele veio te entregar E para a posse da tua oração?